Fala pessoal, hoje eu vou trazer uma dinâmica diferente aqui pro canal eu vou reagir a outras estratégias de marketing que eu vi espalhadas aqui pelo YouTube eu vou trazer a minha análise, a minha percepção vou destrinchar um pouco dessa estratégia aí que eu vi outra pessoa falando e com isso, prestando atenção até o final, vai fazer com que você não perca tempo e dinheiro talvez testando uma estratégia que não funcione pra você no seu momento como iniciante que não seja a melhor aí pra você aplicar nesse momento então, só por isso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo pra te ajudar a vender como afiliada iniciante então, dado o recado, bora pro conteúdo Bom, vamos lá pessoal, outro dia eu tava passando aqui pelo YouTube vi um vídeo com milhares e milhares de visualizações de um grande criador de conteúdo aqui no YouTube que fala sobre esse assunto de afiliados a thumb, né, a capinha do vídeo, era algo do tipo assim tantos mil reais por dia com PLR e aí eu decidi criar esse vídeo analisando essa estratégia do meu ponto de vista e aqui é importante eu deixar claro que meu objetivo não é criticar esse outro criador de conteúdo não é falar que eu tô certa e que ele tá errado, nada do tipo e sim fazer uma análise construtiva do ponto de vista do meu entendimento como um afiliado iniciante, né, vendo por essa visão de um afiliado iniciante como seria aplicar essa estratégia ou não se seria bom pra quem tá começando ou não nesse sentido, né, de uma análise construtiva, tá, e não uma crítica primeiro ponto, né, pra quem não sabe o que é PLR vou te explicar um pouco o que que significa essa estratégia o que é PLR PLR é uma sigla em inglês que quer dizer assim, ó Private Label Rights isso quer dizer, traduzindo aí pra português que seria uma compra de direitos de marca, né então, assim, você compraria um direito ali de usar um produto, se tornar dono de um produto que você não é dono então, seria, no caso, você se tornaria produtor de um produto que não foi você que criou aquilo essa é a dinâmica, né e o pessoal que vende PLR eles se tornam ali produtores mas não necessariamente eles que criaram aquele conteúdo então, você ganha ali as suas comissões como produtor, né 100% da venda daquele produto então, a princípio, né, é muito interessante é muito tentador, né essa ideia, né, de você se tornar não ter trabalho ali de criar um produto se tornar produtor e ganhar 100% das comissões então, os pontos que ele ressalta ali dessa estratégia é que esses PLRs normalmente você encontra em mercados americanos ali, em sites americanos então, ele fala assim, no sentido ah, você pega lá um produto americano e traduz mas aqui eu quero te trazer um outro ponto de vista, né muitos produtos que funcionam lá no mercado americano não adianta você traduzir aqui pro Brasil que aqui é outra cultura é outra realidade muitas coisas que funcionam lá não funcionam aqui então, muitas vezes não é só você traduzir às vezes você tem que adaptar mudar coisas não é tão simples nesse sentido, né de você só traduzir algo o segundo ponto é que por padrão, esses produtos muitas vezes eles não têm uma qualidade tão boa é algo mais genérico algo que serve ali não pra todo mundo algo que provavelmente você só traduzindo ali não complementando com outras coisas que atendam o público brasileiro aqui provavelmente a qualidade desse produto vai ser muito baixa e você vai ter uma alta taxa de reembolso nesse produto e aqui, galera que nem eu te falei no começo não tô falando que isso não funciona muito pelo contrário conheço, já participei de eventos onde existiam muitos e muitas pessoas que ganhavam literalmente aí milhões de reais com PLR, tá é uma estratégia poderosíssima só que do ponto de vista de um afiliado iniciante veja aqui os pontos comigo de como é muito mais difícil você começar fazendo isso porque aí, além de você você ter todo esse trabalho de adaptar de traduzir um produto né você tem que criar ele porque como eu te falei você tem que produzir ali se for um ebook você tem que fazer toda a diagramação aquela você escrever colocar num pacote atrativo né você ou se for em vídeo fazer os vídeos ali a produção de todo o conteúdo né então você tem que criar um produto do zero que é algo bem trabalhoso além de tudo pra você vender esse produto normalmente o pessoal que ganha muito aí com PLR eles fazem uma VCL que é um vídeo sales letter é um vídeo de vendas onde vai ser muito conversivo ali pra público frio então você tem que criar um vídeo muito persuasivo pra pessoa realmente ter o desejo de comprar esse produto e aí você tem que trabalhar com muitas estratégias ali de copywriting você tem que entender mais sobre esse assunto sobre o público desse produto criar um roteiro ali muito persuasivo e um vídeo que prenda a atenção ali a retenção da pessoa até o final ali onde vai ser a chamada pra ação né pra comprar aquele produto então é bem difícil você fazer isso como iniciante tem que ter aí uma certa experiência um conhecimento pra criar algo do tipo assim né e além de tudo não só a VSL né porque a VSL é uma parte só da página de vendas que é o vídeo inicial ali mas depois você tem que criar também uma página conversiva com todos os pontos importantes ali pra pessoa querer realmente comprar aquele produto de alguém que talvez seja não exista um expert ali por trás daquele produto né pra pessoa realmente se convencer porque comprar aquele produto ali que ela acabou de ver um anúncio né então a página tem que ser muito conversiva pra público frio o que é algo também bem difícil ali pra você fazer como iniciante e outro ponto primordial aí que é fundamental que é você sabe vender o produto porque pra público frio muitas vezes você tem que usar estratégias mais abertas aí como facebook ads youtube ads anúncios nativos em sites por exemplo então um ponto aqui que um iniciante que tá começando do zero a pessoa muito provavelmente não sabe nem vender um produto de outra pessoa muito menos fazer todo esse processo e saber vender o produto qual seria o melhor preço pra vender aquele produto qual seria a melhor estratégia e pontos de vendas desses produtos nessas tipos de estratégia você tem que testar muita coisa você tem que primeiro testar a vcl se ela vai funcionar testar a página testar criativos né ou assim o criativo a imagem que você vai usar no anúncio o vídeo que você vai usar no anúncio né não o vídeo de vendas mas sim o vídeo pra convencer aquela pessoa ali no anúncio em si então tem vários pontos de teste aqui e pra saber vender esse produto né e pra tudo isso que eu te apontei até agora aqui da estratégia você tem que ter um grande caixa pra testar porque como eu falei nessa estratégia você tem que testar criativos testar copies diferentes o que você vai escrever no anúncio qual forma ali vai converter mais então muitas vezes você faz uma vsl ali não dá certo você troca os criativos ali não dá certo você muda a copy a persuasão ali não dá certo você vai testando e adaptando ali conforme você vai testando então tem que testar muito tem que ter um grande caixa pra rodar um produto como esse né e vendo assim isso aqui é mentira isso aqui não funciona não claro que funciona é uma estratégia poderosíssima mas pra um iniciante dificilmente você vai fazer sei lá mil dois mil três mil cinco mil reais por dia com o PLR sem saber todos esses pontos por isso que aqui em comparação com o afiliado que é a estratégia que eu recomendo que você comece inclusive aqui na descrição tem o meu curso completo que ensina as estratégias que mais me dão resultados como afiliada como afiliado é muito mais simples porque você tem que focar somente ali em aplicar uma estratégia de vendas de um produto que já vai estar ali pronto pra você vai estar ali com a página dele que já vai ter sido testado por um produtor com um vídeo de vendas com o produto ali pronto aqui como afiliado basta você entender ali como divulgar aquele produto pegar o seu link e aplicar uma boa estratégia de venda pra vender aquele produto então é muito mais simples pra você iniciar sem ter todo esse trabalho aqui de criar um produto do zero então é a estratégia que eu recomendo pra iniciantes porque como visto aqui nessa análise eu quis trazer essa visão pra você entender como é muito mais simples você somente aplicar uma estratégia de vendas que vai já estar um produto validado aí pra você vender bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários muito obrigada por assistir até o final tamo junto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau